Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera trago pra vocês mais um episódio aqui da nossa série do modo carreira brasileirão com o Santa Cruz Bom pessoal, hoje vamos fazer mais 3 jogos aqui no nosso modo carreira vamos enfrentar o Corinthians e o Grêmio e a Ponte o jogo da Ponte a gente vai simular, beleza? e do Corinthians e do Grêmio a gente vai fazer do Corinthians a gente joga em casa na Arena Pernambuco e do Grêmio a gente joga lá na Arena do Grêmio, ok? então vamos com esse time, que vai estar sendo nosso time titular, né? é o melhor time que a gente conseguiu montar acho que só o Alavieira e Renatinho, o Renatinho eu prefiro um pouco mais ele porque ele é mais rápido de resto de meio campo, o João Paulo tá fazendo bem a função lá de meio armador o Graffiti não consigo jogar bem com ele, ele é muito lento nas reações não dá, pra mim é o Alisson lá na frente mesmo que é no Marion e é isso aí prefiro o Arthur do que o Marion só que o Marion é canhoto então eu tô deixando ele de titular no nosso time titular e aqui no reserva tá o Arthur, ok? então vamos lá enfrentar o Corinthians escolher os uniformes, né? a gente vai com esse aqui e o Corinthians vai como? eles vão de branco? laranja, eles vão... é tudo... vamos deixar eles todos de branco, vai! eles vão todos de branco, a gente vai com o nosso uniforme clássico vamos lá vencer do Corinthians que tá em segundo, mano aí é um pedrado, hein? vamos lá tentar vencer do segundo colocado estamos aqui na Arena Pernambuco para o confronto de Santa Cruz e Corinthians Arena Pernambuco, lotadaça e o Corinthians, melhor desempenho fora de casa, hein? 11 jogos fora de casa, 8 vitórias, 1 empate e 2 derrotas 8 vitórias fora de casa é muita coisa, hein? tá aí o Fagner caraca, mano eles estão bem fora de casa segundo colocado, né? não tem muito o que falar vamos tentar não perder, né? vamos ver se a gente busca uma vitória mas vai ser difícil no cruzamento Thiago Cardoso fez uma puta defesa, mano boa que bola no Keno, Keno bateu colocado, perdeu, mano não é pra perder esse gol, porra caralho, Keno pelo amor de Deus, mano como você perde um gol desse? olha, o Giovani Augusto passou pelo alemão nossa, velho Thiago Cardoso me enrolei ali pra falar alemão não deu pra continuar a narração e olha que defesa olha o Corinthians chegando bateu pra fora graças a Deus, né? porra nossa, mano a velocidade do ataque do Corinthians comparado com a nossa defesa deve ser o triplo, assim, do valor o ataque do Corinthians muito mais rápido que a nossa zaga, mano simplesmente nossa zaga não tá vendo nem os atacantes porque eles tão passando muito rápido tamo dando muita sorte que o Thiago Cardoso tá mitando no gol e que eles também tão perdendo vários gols assim não dá assim não dá assim não dá Thiago Cardoso de novo puta que pariu tá catando muito tá catando muito é um monstro é um deus com o joelho e é fim de jogo mano, 0x0 mas demos sorte, mano que a gente tomou uma puta pressão o Thiago Cardoso acho que fez tipo nove defesas e o Walter deu duas, mano fez duas mano, tivemos muita sorte nesse jogo que o Thiago Cardoso mitou pra caralho porque o ataque do Corinthians é muito bom comparado com a nossa defesa que, mano simplesmente se eu achava a nossa defesa médio pra ruim nesse jogo foi terrível, mano terrível o Corinthians simplesmente deitou na gente mas o Thiago Cardoso fechou o gol foi monstruoso e o nosso ataque com as poucas chances que teve perdeu gols ridículos, mano não tá chutando direito como eu disse o time não chuta bem, mano ele tá tendo uma grande falha pra chutar e isso vai ser um problema, né então vamos ver aqui as estatísticas só pra vocês verem ó, não teve muita coisa vamos dar um avançar o Corinthians ah, a mesma quantidade de chute mano, tá meio errado isso aí mas olha lá Thiago Cardoso nove defesas tirou nota nove enquanto o Walter só fez duas, mano aí deve estar errado alguma coisa de quatro chutes do Corinthians impossível, mano o Corinthians chutou muitas vezes muito mais que a gente nem lembro da gente ter dado quatro chutes mas é isso aí conseguimos sair com um empate que foi meio que uma vitória que foi um jogo muito difícil beleza, galera agora temos o jogo contra o Grêmio o Grêmio tá em que posição na tabela? o Grêmio tá em sétimo com 42 pontos a gente tá com 29 isso é louco muita diferença uma distância imensa bom, vamos lá fora de casa, né a gente vai jogar de branco ou vai de vermelho vermelho e preto acho que a gente vai jogar sim o Grêmio vai jogar deixa eu ver é, vamos assim nos uniformes acho que não vai confundir não beleza, Arena Grêmio vamos lá também vai ser um jogo difícil, hein galera só pedrada estamos aqui na Arena do Grêmio para o jogo Grêmio e Santa Cruz temos aí o time do Grêmio vamos ver Marcelo Grói Edson Cachaça Rafael Thierry Bressan Marcelo Oliveira Wallace Caio Negueba Luan Juliano quem que era o centroavante eu não vi, mano era o Bobô acho que não Pedro Rocha vamos conseguir ver mas eles tem um ataque rápido, mano né Gabi Luan nas pontas Juliano que é dribbla bem e eu só não vi quem que era o centroavante mas ah, vai confundir não tá bonito aqui os uniformes fiquei na dúvida vamos lá vamos lá, Santa dobrança de escanteio Thiago Cardoso Thiago Cardoso, né Thiago Cardoso, mano a bola foi do Thiago Cardoso ele falou mano, toma aí Grêmio deu um tapinha mandou na KB, mano mandou no meio de quatro cabeças do Grêmio olha isso aí você cagou, né filho mano ele tocou pro quem que era pro Bressan, mano eu acho Thiago Cardoso cagou aí feio, mano cagou feio pra caramba quem foi foi o Bressan mesmo gol do Grêmio o Alisson o Alisson puxou bateu na trave porra jogo não me fode eu mal consigo chutar na porra do jogo quando eu chuto o Alisson acertou uma puta bomba que vai na trave mano aí é pra entrar mano ô jogo colabora colabora mano na trave não na trave não mano que bola pro Marion faz, faz Marion faz Marion boa porra gol que bomba é nóis vai ali já na na câmera mete o coraçãozinho e fala quem é que manda aqui meti no time titular pra fazer alguma coisa, né não tem essa de bater colocado não o bagulho é meter tijolo sabugada na cara do goleiro que bola, hein nem vi quem foi que mandou mas tá de parabéns que foi um puta passe e um golaço, hein golaço que bomba é isso mesmo empatamos esse jogo que bola João Paulo faz João Paulo ah mano vocês demoram muito pra chutar esse time do Santa Cruz tá de sacanagem tá de sacanagem na moral tá de sacanagem os caras não sabem chutar os caras pensam já é o terceiro ou quarto episódio seguido que eles ficam pensando não sabem o que faz na cara do goleiro será que eu chuto mas quando vai chutar perde o gol não dá os caras não chutam mano tá difícil Marion tocou bate nossa que defesa mano o cara bateu meio estranho mas até que a bola foi mano nem sei quem foi que bateu foi o Alisson puta defesa do Marcelo Groi também é acabou o jogo Juiz da Pita e o Thiago Cardoso nesse episódio foi de herói a vilão o primeiro jogo catou demais foi o herói da partida conseguiu garantir o empate e nesse aqui foi o vilão ajeitou ali deu ajeitou colocou ali mandou mandou um presentinho lá pro Bressan fazer o gol e virou o vilão aqui da partida né realmente não deu ficamos empatados vamos ver aqui as estatísticas é quatro chutes a três dois no certo de cada time e os melhores ó o melhor do jogo foi o Marion e ó de goleiro mano os dois o Marcelo Groi fez bem mano fez umas defesas boas e o Thiago Cardoso é o Thiago Cardoso fez o que fez né vamos voltar pro menu pro jogo contra a ponte beleza jogo contra a ponte vamos lá vamos simular vamos ver se a gente consegue ganhar hein por favor espero que sim espero realmente que sim 10 minutos nada amarelo pro alemão ainda bem ele não fez um pênalti muito bom isso amarelo pro João Paulo vixi vixi gol do Reiner vixi o time tá perdendo a cabeça saiu o alemão entrou o Léo Moura vamos fazer um gol pra empatar pelo amor de Deus vai perder não perder não puta gol do não sei se é Clayson ou Clayson sei lá Clayson e perdemos pra ponte que beleza hein galera que beleza que beleza Santa beleza e a gente tá em décimo terceiro mano a vaga pro sul-americano está ficando cada vez mais distante a gente só fica aqui nesse meiozão que é o nada não é rebaixado não se classifica é realmente o nada ó o coxa que seria o que pega a vaga tá com 36 e a gente tá com 30 são duas vitórias mano então tipo já tá abrindo uma boa distância então a gente não pode vacilar mais bom próximo episódio a gente pega o Inter a Chapecoense e o Fluminense a gente pode simular com algum desses dois eu acho que eu vou simular contra a Chape e enfrentar o Fluminense porque o Fluminense tá na zona de rebaixamento eu tô afim de enfrentar o Fluminense pra ele perder e continuar lá embaixo beleza então eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não se esqueça de deixar o seu like seu favorito e comentar aí embaixo que eu vou ficando por aqui valeu pessoal falou e fui tchau